Fotografia, Reuters, John Siebel e o VAR que esta época já havia sido testado na Alemanha, será introduzido na Liga a partir da próxima, sem intervenção direta no jogo. Os clubes participantes da Liga Alemã de Futebol aprovaram esta quinta-feira com 17 votos favoráveis e uma abstenção, a adoção definitiva do vídeo-árbitro VAR perto do fim de uma época em que o sistema foi testado com sucesso. Após ter sido muito criticado durante a fase inicial da temporada, a utilização do VAR é agora relativamente consensual na Alemanha, depois de o sistema ter sido aperfeiçoado, intervindo menos nos jogos e concentrando a sua ação em erros de arbitragem claros. O VAR cuja utilização na fase final do Mundial, 2018 já foi aprovada pela FIFA, teve um início de vida conturbado no campeonato alemão com muitas decisões controversas nas jornadas iniciais que demonstraram as limitações do sistema. Na segunda divisão germânica, o VAR deve ser introduzido a partir da próxima época, mas em formato offline, ou seja, sem intervenção direta no jogo, a fim de poder ser utilizado em pleno a partir de 2019-2020 avos.